Márcio diz que não consegue manter time titular e afirma, temos que melhorar. Papão tem alguns jogadores no departamento médico e vai perder os dois zagueiros titulares para a próxima partida do Parazão. O Paysandu não passa por uma fase boa. O time bicolor não vence a três jogos e segue com vários desfalques. Além dos jogadores que estão no departamento médico, Márcio Fernandes não vai contar com Genilson e Boca Negra, expulsos diante do Independente. Para a próxima partida do Parazão. No empate com o Galo Elétrico, neste domingo, no Estádio Navegantão, os dois zagueiros titulares levaram cartão vermelho. O treinador do Papão lamenta por não conseguir repetir escalações durante essa temporada. O Paysandu joga todos os jogos para vencer, mas nem sempre conseguimos. Estamos em busca disso. Temos perdido muitos jogadores em todas as partidas. Isso tem nos prejudicado. Não conseguimos manter uma equipe titular. O Paysandu tem sempre um time alternativo. Não é um time totalmente titular, mas é um grupo que temos confiança e esperamos. Sabemos que temos que melhorar. Neste domingo, o Paysandu conquistou um empate, mas o resultado poderia ter sido bem pior. O Galo Elétrico abriu dois gols de vantagem e Boca Negra foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo. Por conta disso, Márcio ressalta que o resultado foi até certo ponto bom. Do jeito que ficou a partida, temos que entender que foi até certo ponto bom. Mas, no início do jogo, a partida estava controlada, estávamos melhor no jogo, mas tivemos falhas individuais e proporcionamos ao time do independente dois gols. Para tirar essa vantagem é complicado. Viagens, jogos em cima de jogos, mas eles sabem que temos que dar mais. Agora o Paysandu se prepara para o clássico contra a tuna, que ocorre no sábado, às 17h, no estádio da Curuzu. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da FAD Márcio Fernandes.